Olá, hoje em dia está de volta agora aqui de Porto Alegre. E a gente começa falando de animais. Quem tem bichinho de estimação, trabalha o dia inteiro e deixa o melhor amigo sozinho em casa, sempre fica preocupado com aquela sensação de culpa, né? É, mas já existe uma opção aqui em Porto Alegre, onde é possível deixar o animal de estimação. É uma pet crash. Crash. É, todas as atividades são acompanhadas em tempo integral por recreacionistas treinados em comportamento animal. Este é o primeiro dia de crash da Duda, esta golden de quase três anos. E como todo primeiro dia, a chegada foi cheia de expectativa, tanto para o animal quanto para a dona. A gente mora em apartamento, né? Então só eu e meu marido. E aí ela fica o dia todo sozinha em casa. Então agora ultimamente ela tem estado um pouco assim, meio nervosinha, com os outros cães na praça. Ela corre atrás deles, bota eles para correr. Então tá achando que ela tá se sentindo um pouco sozinha, assim, um pouco... Não tem a convivência com outros cães. Na pet crash, donos de cachorros podem deixar os animais das sete e meia da manhã até as oito horas da noite durante a semana. Eles contam com espaço para brincadeiras e alimentação e supervisão integral de recreacionistas e veterinários. E tudo isso acontece com o monitoramento dos donos. Para os donos saberem como está sendo o dia a dia do bichinho de estimação e também para matar um pouquinho a saudade, é possível acompanhar todas as atividades em tempo real, através do site da Pet Crash. Cada cão tem sua própria mochila, onde os donos mandam roupas, brinquedos, ração, eventuais medicações e a carteirinha de vacinação. E para fazer parte desta turminha, o animal precisa cumprir alguns quesitos. Ele tem que ter as vacinas em dia, a gente exige a polivalente e a raiva. Tem que ter controle de pulgas e carrapatos mensal e a vermifugação tem que ser feita no mínimo de três em três meses. Machos a gente só recebe castrados e a fêmea também durante o cio não pode frequentar a creche. Não pode ser agressivo, ele não pode ser muito possessivo com brinquedos. A ideia de criar um espaço onde os cães pudessem brincar, correr e interagir, surgiu da necessidade da própria dona da Pet Crash. Comecei a procurar e não encontrava um local assim, onde no final do dia me dissessem o que ele fez, com quem ele brincou, o que eu pudesse acompanhar, né? E eu disse, não, eu preciso de um lugar assim. E aí surgiu a ideia de abrir a Pet Crash. O serviço ainda é novo e por isso surpreende quem nunca ouviu falar de creche para cachorro. Ah, eles ficam assim, creche para cachorro, não acredito, existe isso. A Pet Crash atende de 20 a 30 cães diariamente. Se o dono optar por deixar o bichinho apenas um ou dois dias da semana, a diária sai por 45 reais. Já se o serviço for mensal, o custo chega a 600 reais em média. Alguma dúvida que eles gostam, hein? Que cachorro, hein? Aprontam todas, ó.